Olá, eu sou o Jessé, consultor de treinamento da Máxima Sistemas. Gestão comercial, como otimizar o seu tempo? Existem muitas situações no dia a dia de um gestão comercial em que ele precisa tomar uma ação imediata e está fora do alcance de um notebook. Às vezes ele se encontra no trânsito, visitando um cliente ou em alguma viagem, enquanto o vendedor que se encontra numa negociação importante precisa com urgência de alguma aprovação do gestor. Sem a ajuda da tecnologia, esse processo se torna demorado, podendo inclusive ocasionar na perda da venda. Porém, a utilização incorreta da mesma também pode trazer transtornos, como a falta de controle na liberação de descontos, entre outros fatores. Usando a tecnologia de forma correta, com soluções direcionadas, o gestor pode receber alertas instantâneos sobre pedidos abaixo da margem mínima de lucratividade, notificações periódicas do cumprimento de visita dos vendedores e outros recursos, para ganhar mais agilidade e tempo. O MaxCon da Máxima Sistemas possibilita que o gestor faça todas essas operações no celular, com a mesma facilidade de enviar uma mensagem. Para mais informações, acesse o site www.maximassistemas.com.br. Em caso de dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.